Diz-me quem és Se és noite ou anoitecer Diz-me se és Manhã ou amanhecer Se és vida, se és viver Ou força e querer Se és tudo o que tenho a perder Diz-me o que vês Nas asas do guardião Diz-me o que vês Quando ele cai do céu Vês dor e solidão O amor e compaixão Vê a luz na tua direção Vê Se o tempo nos dá tempo para esquecer Se a sorte deita tudo a perder Não há pecado sem perdão Quem ama cuida sem exceção Por isso vê Se a morte nos dá tempo Para viver Se o escuro deixa a luz em se romper Não há mais inverno nem verão Vê se a tua fome alimenta o coração Diz-me se a tua fome E diz-me se me achas Ou se não Diz-me como és Se cor, se sempre és E diz-me o que nos meus olhos Vê Vê Se o tempo nos dá tempo para esquecer Se a sorte deita tudo a perder Não há pecado sem perdão Quem ama cuida sem exceção Por isso vê Se a morte nos dá tempo para viver Se o escuro deixa a luz em se romper Não há mais inverno nem verão Vê se a tua fome alimenta o coração Às asas, com tudo a portas Dos teus filhos, do meu leito As palavras são de volta Da tua alas, do meu peito Se o tempo nos dá tempo para esquecer Se a sorte deita tudo a perder Se a sorte deita tudo a perder Não há pecado sem perdão Mas quem ama cuida sem exceção Por isso vê Se a morte nos dá tempo para viver Se o tempo nos dá tempo para viver Sabe Com tudo a perder Com tudo a mientras L estamos Os meus espíritos, todo o país As palavras, tão gravadas Tão tomadas, do meu peito